Vai, vai, vai Novinha da bunda grande gosta de mexer o bumbum Bumbum, bum, 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 bum Olha que bunda gostosa ela encanta o boil e tudo Agora se prepara que ela vai mexer de novo Novinha da bunda grande gosta de mexer o bumbum Bumbum, 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 bumbum Bunda pra baixo, bunda pra cima Bunda pra baixo, bunda pra cima Bunda pra baixo, bunda pra cima Novinha da bunda grande gosta de mexer o bumbum Bumbum, 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 bumbum Olha que bunda gostosa, ela encanta o boil e todo Agora se prepara que ela vai mexer de novo Novinha da bunda grande gosta de mexer o bumbum BUMBU, 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 BUMBU Bunda pra baixo, bunda pra cima Bunda pra baixo, bunda pra cima Bunda pra baixo, bunda pra cima O DJ Ruiz é o fenômeno No terror dos malangas Novinha da bunda grande gosta de mexer o bumbum BUMBU, 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 BUMBU Olha que bunda gostosa, ela encanta o boil e todo Agora se prepara que ela vai mexer de novo Novinha da bunda grande gosta de mexer o bumbum BUMBU, 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 BUMBU Bunda pra baixo, bunda pra cima Bunda pra baixo, bunda pra cima Bunda pra baixo, bunda pra cima Novinha da bunda grande gosta de mexer o bumbum Bum, 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 bum Olha que bunda gostosa, ela encanta o boil e tudo Agora se prepara que ela vai mexer de novo Novinha da bunda grande gosta de mexer com o bumbum Bum, 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 bum Bunda pra baixo, bunda pra cima Bunda pra baixo, bunda pra cima Bunda pra baixo, bunda pra cima Novinha da bunda grande gosta de mexer com o bumbum Bum, 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 bum Olha que bunda gostosa, ela encanta o boil e tudo Agora se prepara que ela vai mexer de novo Novinha da bunda grande gosta de mexer com o bumbum Bum, 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 bum Bunda pra baixo, bunda pra cima Bunda pra baixo